Olá, este é o Devocional Fé, Esperança e Amor. Eu quero ler com você hoje Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O tema da nossa reflexão hoje é Pais, discipulem seus filhos. Essa passagem é bem conhecida, e nós aprendemos aqui lições preciosas do ministério que Deus confiou primeiramente aos pais. Nós somos os primeiros discipuladores na vida dos nossos filhos. A igreja pode ajudar, os pastores podem contribuir, mas esta missão é intransferível. Nós, pais, precisamos educar os nossos filhos, admoestá-los, corrigi-los, baseados sempre na palavra de Deus. Muitos pais transmitem bons conselhos aos seus filhos, mas não atentam para um detalhe que está aqui neste verso. Eu vou ler novamente como muitas pessoas acabam lendo este versículo. Algumas pessoas leem assim, Ensina a criança o caminho em que deve andar. Mas o que o texto está dizendo é, ensina a criança no caminho. Isso nos leva a pensar que o ensinamento se dará com o pai participando junto nessa caminhada, nesta jornada. Não adianta nós, pais, apontarmos a direção certa para os nossos filhos. Quantas vezes alguns pais até chegam a dizer, você precisa ir para a igreja, você precisa participar das atividades da igreja. Mas a criança começa a perceber que o pai fala uma coisa, ou a mãe, Mas na prática ele não exercita aquilo que ele está falando, ele não pratica, melhor dizendo. A instrução que nós precisamos passar aos nossos filhos precisa ser de uma forma dinâmica. Nós precisamos estar no caminho junto com os nossos filhos. Não basta apenas você dar um guia para o seu filho e falar assim, Olha, siga este caminho aqui que você vai chegar lá e dará certo. Educar um filho, discipular filhos, requererá de cada um de nós que nós tenhamos que investir tempo na vida deles. Nós precisaremos andar no caminho. E esse passo a passo é que nos leva então a discipulá-los, a treinarmos os nossos filhos para todas as ocasiões da vida, principalmente com respeito à vida espiritual. Encontramos uma passagem muito conhecida, que sempre quando lemos Provérbos 22,6, somos levados a pensar nela. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4 até o verso 9, está escrito Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de toda tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as encucarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ensinar a criança no caminho em que ela deve seguir também nos leva a pensar na nossa experiência com Deus, na nossa vida de temor a Deus. Por isso o verso 4 aqui em Deuteronômio 1 fala que nós precisamos ouvir o verso 4 e o verso 5. Nós, pais, precisamos amar ao nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma. E estas palavras que estarão gravadas no nosso coração, aí sim, durante o nosso discipulado, no caminho com os nossos filhos, nós vamos inculcar, nós transmitiremos as grandezas do Senhor, como nos diz o Salmo, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos as vindouras gerações. Mas esse processo se dá no caminho. O texto aqui diz que nós fazemos isso em casa, assentado, deitado, levantando-se, andando pelo caminho. Discipulado é algo dinâmico. Não adianta você, meu irmão, minha irmã, que tem filhos, talvez você que tenha aí crianças ainda na sua casa, seus netos, sobrinhos, e Deus te deu essa responsabilidade de instruí-lo, e de instruí-los, melhor dizendo, na palavra do Senhor, se você apenas está dizendo, olha, vá por aquele caminho, ir à igreja faz bem, ler a Bíblia faz bem, orar faz bem, mas se você não ora com Ele, se você não medita na palavra com Ele, se você não entra na casa do Senhor junto com os seus filhos, porque nós muitas vezes podemos ser traídos, podemos passar por uma situação até comprometedora, porque o nosso discurso pode estar totalmente desassociado da nossa prática. Pais, discipulem seus filhos, ensinem os seus filhos no caminho, andem com eles, instruam os seus filhos na palavra, mas essa palavra precisa estar no teu coração, você precisa ter realmente uma experiência real de vida com Cristo, para então poder discipular aqueles que Deus confiou a vocês. Como eu disse no início, a igreja, os líderes espirituais, os pastores, podem e devem contribuir na educação, nesse momento do pastoreio do discipulado, mas em primeiro lugar, você deve pastorear o coração do seu filho e da sua filha, você e eu, nós que somos pais, devemos discipular os nossos filhos. E Deus te abençoe, e abençoe a sua família neste dia. E Deus te abençoe, e abençoe a sua família neste dia.